Gente, apesar de estar bem quente, subiu a temperatura para mais de 32 graus, apesar de estar quente, temos uma brisinha aqui e eu quis descer nesse ponto aqui, que é o ponto da praia, sabe? O ponto do Porto, mas o Porto está muito longe para lá, não vou no Porto agora, ó. O Porto é para lá, para lá não, para cá, ó. Achei bem bonito o Porto também, mas eu quero ver a praia, né, gente? Até aqui, pelo menos, dá uma olhada, já que eu tenho alergia, não posso, não posso, como fala? Ui, vou atravessar, não sei se pode, não pode, estou na faixa aqui. Ó, já deu vontade de espirrar, ô merda, viu? Eu tenho alergia mesmo à praia, gente, não tem jeito, ó, cheguei perto da praia, já deu vontade de espirrar, mas vou filmar rapidinho, depois eu tomo meu antialérgico, mas eu quero ver. Então, bora lá conhecer, porque é maravilhoso aqui, hein? Estou amando, gente. Olha que lindo isso, gente, essa via aqui de caminhar, cheia desses coqueirinhos, que lindos. Ai, me deu vontade de comer um camarãozinho empanado, gente. Hum, faz tempo que eu não como, viu? Eu preciso ir para Portugal, que lá que tem um camarãozinho empanado, ai, que delícia. Saudades de Portugal já, viu, gente? É minha casa, né? A gente viaja gostoso, mas a casa da gente, né, também é bom. O que é essa aqui? Essa aqui é de criancinha. Essa aqui é de criancinha rodar. Ai, a praia lá, gente, que bonitinha. Escobe, meu filho. Muito bonita essa cidade, gente do céu. Cidadona, viu? Ai, lá tem um monte de gente na praia, claro, né? Esse calor de 50 graus tem que estar na praia mesmo. Atravessei pra cá, no final da semana tá pro lado de lá. Tem que atravessar de novo. Mas não faz mal, porque já filmei aqui pra vocês. Ai, que bonita as bandeiras. Vou desligar pra atravessar, tá? Vamos ver se o pessoal para aqui mesmo. Parou pra mim, parou dessa vez. Porque a Espanha não é muito de parar, não, viu? Mas põe o pessoal, vai passando da faixa de pedestre. Você que se salve, se você quiser. Ó, tem patinetes para andar. É que eu tô com essa sacola, essa benção aqui junto, né? Não dá nem pra eu pegar um patinete. Se bem que, né, gente? Imagina eu de patinete, né? O mínimo que ia acontecer era outro tombão no chão, né? Ah, areia grande também, gente. A filmagem vai ser só de longe. Só pra vocês verem mesmo aqui que tem uma praia fantástica também, ó. Com um passeio fantástico também, ó. Eu vou parar aqui nesta sombrinha. Vou dar um zoom pra gente ver. Porque eu não vou lá, não. Muito longe. Esse sol tá muito forte também. Eu vou ver se eu acho alguma coisinha pra comer. Qualidade da filmagem não vai ficar muito boa, mas... Você vai ter uma noção, né, gente? Lindo, né? Olha isso. Longe toda a vida, gente. Muito bonito, viu? Mas é só mesmo pra conhecer, né, gente? Pra ver, na verdade, né? Estou aí na sombra da Labandeiras. Estou aí na sombra.